Bom dia galerinha das máquinas pesadas, eu sou o Giovanni Leite, sou operador de escavadeira hoje eu venho aqui rapidão responder um amigo aí que perguntou qual é a maior dificuldade quando você está prendendo escavadeira então vou falar uma aqui, vou te dar algumas dicas isso aí é respondendo um amigo lá que fez a pergunta então roda aí e vamos para o vídeo chama! Bom galera, estou meio sumido aí, é porque eu estou num serviço complicado de gravar limpando pasto e coisa e tal e está ruim para fazer uma gravação boa então galera, hoje eu vou falar aqui da dificuldade quando você está começando uma das maiores dificuldades que a gente encontra eu acho que todos passam por essa dificuldade e assim, é porque tudo no começo meio que assusta só que isso aqui é uma dificuldade meio que comum, tá? isso aqui todo mundo passa por isso na hora de quando pega escavadeira aí é normal, mas com o tempo você se adapta, você cria seu modo e logo você está operando galera, não esquece de participar do sorteio lá curte a gente no Instagram, comenta na foto lá para ganhar o Pix aí, tá? será no dia 1º de Dezembro, tá? e logo nós vamos falar de horário e tudo mais mas se você quiser participar, dá um pulo lá no Instagram e curte, comenta lá, deixe seu comentário então vamos para o vídeo, né? sem mais falações, vamos para o vídeo bom galera, então uma das maiores dificuldades que a gente tem hoje em dia quando se pega a escavadeira é... aprender a escavadeira eu digo que é muito fácil aprender os comandos difíceis é executar o serviço com qualidade e com perfeição, tá? então galera, o que a gente vai fazer? é... a dúvida maior é corte, tá? é nivelamento, posicionamento de concha isso é muito importante, tá? primeiro eu vou ensinar o posicionamento da concha eu já falei desse posicionamento mas eu vou falar e depois eu vou falar de nivelamento de corte positivo? sempre, sempre eu já falei nos meus vídeos, eu sempre falo a posição da concha é sempre nesse ângulo, tá? sempre nesse ângulo para corte, tá? você começar o corte, tá? é sempre nesse ângulo, ó ó você deixou o material, soltou, ó você já deixa ali naquele ângulo, ó você vai voltar no lugar e já vai estar na posição, ó viu? sempre com os dentes para baixo, ó ó tá vendo? então, nós já temos aqui o posicionamento de concha tá para corte, sempre naquele ângulo ali, ó dente para baixo colocou para cortar tá? nunca enche a concha lá vem trazendo até aqui na perna da escavadeira fechou fechou, derrubou o material certo? então aqui nós já aprendemos o posicionamento da concha sempre nesse ângulo, ó sempre nesse ângulo sempre, sempre dente para baixo, tá? é... outra dificuldade aqui da galera já falamos de concha, né? concha naquele ângulo não tem outro ângulo para corte, tá? você tem que deixar naquele ângulo dente para baixo então vamos falar de nivelamento, tá? galera, o nivelamento eu acho que vai levar muito tempo para vocês aprenderem não é um trem fácil assim, não é difícil é porque exige um pouco de prática, tá? eu estou cortando aqui só para vocês verem o... como que eu nivelo, tá? nem para eu fazer esses buracos aqui mas é como eu vou fazer esse videozinho eu vou gravar, vou fazer estou cortando aqui galera só para eu me nivelar aqui para vocês verem como que eu uso, tá? ó, a coxa sempre nesse ângulo começar a nivelar ali o fundo galera, o nivelamento é complicado, tá? aí eu entendo porque eu sofri demais com isso tá vendo aqui? aqui está reto, ó vocês estão vendo que eu estou cortando reto, ó vou deixar tudo retinho aqui para vocês verem, ó só que a gente sofre muito por a gente não ter conhecimento não ter o domínio da escavadeira então a gente sofre eu sei que sofre porque é normal e respondendo o meu amigo aí que perguntou qual é a maior dificuldade que eu tive quando eu comecei a aprender escavadeira foi justamente esse o nivelamento porque a gente daqui de cima é uma coisa aí você vai lá embaixo até outra é... e essa é a parte pior da escavadeira é o nivelamento, tá? é... tem que ter um conhecimento mas isso aí eu vou dar uma dica pra vocês aqui vou nivelar isso aqui eu estou com dificuldade porque eu estou com um dente ali menor no meio não sei se vocês repararam eu não troquei o dente no meio mas basicamente está reto então galera achar um posicionamento da concha então aqui dica para começar a nivelar você sempre tem a concha certa só que o segredo é você vir aprendendo devagarzinho, tá? porque você nunca vai trazer você nunca vai conseguir você que está começando aí no começo vai trazer retinho de lá aqui então vem trazer devagarzinho, ó desde lá até aqui, ó nunca tenta fazer rápido igual porque é muito repetitivo, tá? se hoje eu consigo fazer muito rápido um dia eu tive que fazer muito devagar pra me treinar, tá? então o posicionamento aí te ajuda muito tá na hora de nivelar o posicionamento da concha lá, ó e como que eu sei que está nivelado? galera depois que você cortou esse barranco aqui pra esse barranco como que eu sei que está nivelado esse fundo aqui? é assim que você bota a concha aqui, ó bota a concha aqui e leva só se a sua concha pegar em alguma coisa senão o corte está tem algum lugar que está raso o fundo, entendeu? aí, tá vendo? a concha não pega em nada, ó a concha não pega em nada, ó e o fundo está reto só que aqui vocês tem que começar devagar, galera nunca faça rápido a concha nesse ângulo vindo devagarzinho até aqui, ó coloca a concha lá certinho não precisa pressa vocês tem que praticar o nivelamento ó bem vindo, ó outra dica aqui que vocês podem usar também é usar os dois dentes, tá vendo? usa os dois dentes de cá do corte bota os dois dentes dentro e vem, ó que aí você não vai furar o corte, tá vendo? como eu já tenho, ó como eu já tenho, ó se eu fosse cavucar mais esse buraco aqui eu já ia cortar deixando reto, ó mas isso aqui é prática isso aqui vocês vão vão aprender com o tempo, tá? ó aí vocês iam ficar cortando reto lá rápido e reto mas tudo é prática, tá? tudo isso aí levou tempo no começo o cara pegou devagarzinho aqui pra fazer, entendeu? não foi assim na cor extraordinária então vocês tem que começar devagar pra vocês poderem ganhar aperfeiçoamento aí, tá? aí, tá? vocês não vão conseguir cortar reto do ano de por dia então comece devagarzinho vem trazendo devagar, ó devagar, devagar não precisa pressa vai praticando bastante que vocês conseguem, viu? então, galera isso aqui é só uma dica ligeirinha rapidinho pra vocês só falar aí pra vocês que vocês não precisam pressa o nivelamento é com o tempo isso aí exige um pouco de experiência mesmo não tem como mas é isso aí, galera a gente consegue se hoje eu consegui o dia era muito ruim se hoje eu consigo cortar reto eu já fui muito ruim nisso aqui é... quando eu tive o primeiro contato com a escavadeira eu vou tampar esse buraco aqui eu falei não, isso aqui não é pra mim não, tá? e hoje eu domino, tá? hoje já faz tempo que eu tô no ramo hoje eu domino a máquina mas tudo isso levou um trabalho muito grande não dá pra me enxergar onde eu tive eu tive que começar não tive muitas informações mas é isso, galera isso aqui é só respondendo a pergunta lá do amigo lá que perguntou qual que é a maior dificuldade quando você tá aprendendo a escavadeira a minha maior dificuldade foi o nivelamento de terreno eu acho que é todos os operadores eu acho que essa é a pior parte eu vou fazer um vídeo melhor explicando sobre nivelamento mas é isso aí, galera se gostou curte aí dá aquele apoio pra nós desculpa o sumiço é que o serviço aqui não tá ajudando muito mas estamos sempre aqui Deus abençoe o sonho sonhado vira realidade vamos pra cima mas Obrigado.